Se assumir é um ato político, mas eu não posso chegar aqui e incentivar vocês a saírem do armário sem fazer ideia de qual é a realidade de cada um, principalmente daqueles que dependem dos pais. E aí, censuradas! Hoje eu vim aqui pra tentar ajudar vocês com algumas dicas sobre como se assumir. Eu já falei aqui a minha experiência pessoal em um vídeo do canal, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso. Antes de começar, eu já vou pedir pra vocês deixarem o seu like, porque esse tema é muito importante. Aproveita também, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque temos vídeos terças, quintas, sábados e domingos, toda semana, às 15 horas. Eu acho que pra início de conversa, a principal dica é tenha em mente que ninguém nasce desconstruído, pelo menos não hoje em dia. Então, assim como pra você foi difícil entender e aceitar a sua própria sexualidade, por seus pais não vai ser diferente. Todo mundo precisa de um tempo pra lidar com as surpresas. E além disso, lembre que seus pais vieram de outra geração, tiveram outra criação, outras vivências. E o que eles são hoje é um reflexo disso, independente de ser consciente ou não. E é daí que vem o famoso pré-conceito, que nada mais é do que uma ideia formada anteriormente e sem nenhum fundamento crítico ou lógico. Então tenha paciência com seus pais e saiba que é bem provável que eles não aceitem a sua realidade imediatamente. Mas também é bem possível que, com o tempo e com o conhecimento principalmente, eles mudem de opinião. Bom, dito isso, a minha primeira dica é converse com eles sobre assuntos LGBT. Sei lá, um personagem gay ou lésbico de uma novela que eles assistem, ou alguém famoso que se assumiu recentemente, ou até de algum amigo seu que seja gay, lésbica, ou qualquer letra do LGBT. E veja como eles reagem a isso. E lógico, aproveitem também essa conversa pra deixar claro pra eles que vocês apoiam a comunidade LGBT e acham algo natural. Talvez uma opção seja até pedir pra seus pais deixarem um amigo LGBT seu dormir na sua casa e ver o que eles falam, né? Mas tipo assim, falando pra eles, deixando claro que seu amigo é LGBT. Pra ver se eles vão proibir, tipo, falar que é um absurdo, ou se vão estar tranquilos com isso, falar que não tem problema nenhum. E aí vocês já vão ter uma ideia, né, de como seus pais reagem a essa situação. Agora, gente, o ideal é que você se assuma só depois de ter uma estabilidade, de se sustentar sozinho, quando não morar mais na casa dos seus pais. Porque além de você correr menos riscos, provavelmente a sua saída do armário vai ser bem menos conturbada. Uma dica bem legal que eu vou dar pra vocês é que antes de tomar a grande decisão de se assumir, procure alguém em quem você confie, e de preferência seus pais também confiem, pra ajudar vocês. Não necessariamente no momento de contar pra eles, mas em todo o processo de aceitação que eles vão passar. Então se tiver alguém da família, ou até um psicólogo mesmo, que te entenda, que seja tranquilo com esse assunto, vê se eles podem te ajudar, porque isso pode tornar essa fase muito mais fácil. Se você estiver pronto pra finalmente sair do armário, procure um bom momento. Ou seja, quando eles estiverem bem tranquilos, sem nenhum problema na cabeça, sem nenhum compromisso marcado pra aquele momento, com bastante tempo, entendeu? Pra vocês conversarem. E sem ninguém por perto também, né? Ah, e não cometam o erro de se assumir em uma data comemorativa. Sério. Agora um erro que muita gente comete. Não se assuma por conta de namoro. Seja lá com quem for que você estiver namorando, se assumir deve ser algo individual. Então faça isso apenas por você. Caso contrário, seus pais podem depositar a raiva do momento e o preconceito deles no seu relacionamento e na sua namorada ou no seu namorado. Isso definitivamente vai ser muito ruim pra você. E vai acabar com o seu relacionamento. Além de que, possivelmente, eles vão encarar isso como uma fase. E vão pensar que quem está te fazendo lésbica é a sua namorada. Você está sendo apenas influenciada por ela e que eles afastam o seu duelo de você. Pronto, acabou. Você volta a virar hétero. Eu sei que essa não é a realidade e vocês também sabem. Mas seus pais ainda não assimilaram isso. Além de que seriam dois caminhados, né? Você contar que está namorando e contar que você é LGBT. E nenhuma dessas duas coisas são bem aceitas pelos pais. Agora uma sugestão muitíssimo importante. Vá com calma. Lembre daquele ditado, devagar se vai longe. É melhor que você consiga que seus pais vão aceitando aos poucos do que sair cuspindo informação neles e fazer eles ficarem revoltados, né? Uma dica importantíssima é preze sempre pela sua vida, pela sua segurança e pela sua integridade física e mental. Então se você se sentir em perigo na hora de se assumir, procure ajuda ou simplesmente não se assuma. Isso não vai mudar quem você é. E se você precisar, tem várias ONGs e casas de acolhimento LGBT que você pode procurar, pode entrar em contato. Elas existem no mundo todo e estão aí justamente para nos apoiar. Eu vou deixar o nome de algumas delas aqui na descrição do vídeo. E também procure outras no Google, porque com certeza tem mais. Para finalizar, eu vou falar algo que ninguém nunca falou para mim, mas que eu percebi e eu resolvi trazer para vocês, porque, sinceramente, é muito verdade. Por nós sermos LGBT, nós temos que ser duas vezes melhor em tudo. Então estude muito, se dedique muito a tudo que faça você crescer na vida. Se esforce e faça tudo no seu alcance para você não precisar depender de ninguém. E com certeza, se você seguir isso e dar o melhor de si, você vai conseguir tudo o que você quer para a sua vida. E, gente, o mundo, ele está evoluindo muito. E eu espero que, em breve, esse vídeo não tenha utilidade nenhuma e que a gente não tenha mais essa necessidade de se assumir, que seja uma coisa natural, assim como é natural você ser hétero. Ninguém que é heterossexual tem que chegar um dia para a família com medo, tenso e falar Mãe, pai, eu sou hétero. Eu tenho certeza que um dia o mundo vai alcançar essa evolução. Mas, enquanto isso, eu continuo firme aqui desse lado para poder ajudar vocês a ir do outro. Então foi isso. Não se esqueçam de se inscrever no meu outro canal, que se chama Vicky Pequeniatriz e me seguir nos Instagrams que estão aqui na tela. Agora também tem uma caixa postal que está com todas as informações aqui na descrição para se vocês quiserem me mandar alguma coisa. Um beijo e até depois de amanhã. Tchau.